Fala, galerinha! Eu sou o Léo Soares e hoje a gente vai aprender Problema Emocional do Mestre Reinaldo. Primeira coisa, a gente vai tocar essa música de uma forma simplificada, porque eu deixei alguns acordes que eu achei necessários. A cifra vai ficar aqui do lado, sim, a cifra mesmo, não a partitura, cifra na tela pra vocês acompanharem. Eu deixei alguns acordes aí que são necessários pra que você evolua, tá? Então, dá pra simplificar? Dá. Mas aí vamos colocar algumas coisas também que é pra você aprender mais, né? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, é muito importante pra gente. E se inscreve no canal, muita gente assiste o conteúdo, mas não é inscrito. Se você tem uma conta no YouTube, se inscreve, pega o celular da mãe, do pai, do irmão, da tia, se inscreve também, ajuda demais o canal. Galera, como eu disse, a gente vai tocar essa música de uma forma simplificada e depois, se vocês quiserem a versão completa, comenta aqui embaixo. Eu vou tocar de uma forma aqui, que é como a gente, assim, toca na rua, sabe? É uma expressão, né? A gente toca na rua. Por quê? Os acordes não estão 100% iguais à versão original, a primeira versão que foi gravada, porém também não tá errado, entendeu? Você já deve ter ouvido alguém falando o termo, né? Ah, tal pessoa desenrola no cavaquinho, tal pessoa. O que significa isso? A pessoa consegue levar aquela música, né? Mesmo sem saber 100%. Então é isso que eu vou fazer aqui. Cifrar na tela pra vocês. Se você quer aprender cavaquinho do zero, link do meu curso, tá aqui na descrição. É o primeiro link pra você que quer estudar cavaquinho comigo e você nunca pegou no instrumento. Se você, né, tem dúvidas, me chama no direct lá do Instagram, arroba músico Leo Soares, que eu esclareço as dúvidas pra você. As videoaulas já estão gravadas, você estuda a hora que você quiser, por menos de 100 reais, tá? Esse valor é único. Primeiro link aqui na descrição. Agora, bora pro vídeo, mas antes, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Cifra na tela aqui pra vocês. Eu vou falando também os nomes de acordos, vai ficar facinho. 1, 2, 3, E. A7. Ré menor. Fá menor. Ré menor. Ré 7. Ré 7 e 9. Repete, né? Fá menor. Ré menor. Ré 7. Ré 7 e 9. Fá menor. Ré 7. Ré 7. Fíber mall. 1, 2, 3, E. Ré 7. Ré 7 e 9. Ré 8. Ré 7. Ré 7. Pessoal, eu toquei aí em cima do áudio do Thiago Soares, tá? Pra quem não conhece esse áudio, tá lá no YouTube completinho. Tava te esperando. É a primeira música que eles tocam. Ela tem vários acordes diferentes, tá? Como isso já começa aqui no Dó com Cessinona. Se você quer ver essa versão completa, comenta aqui embaixo. Mas agora, vamos lá. Aquela noite, tava mal. Mi, meio diminuto. Lá com sétima. Problema emocional. Ré menor. Não tem arida ali. Fá menor. Não, 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 não. Menor. Lá sete. Ré com sétima. Pô, mas eu tenho dificuldade. Gente, por favor, treine esse acorde. Vocês vão ver em diversas músicas. Aqui foi usado como ré com sétima, mas pode ser também o Fá sustenido, meio diminuto. Sol sete. Depois eu ouvi. Tchê, teu sorriso. Lá bemol com a sétima maior. Ré, meio diminuto. Sol sete. Ei, tá esperando o amor. Ó, muito prazer esqueço. Se meio diminuto e sétima. Lá menor. Lá menor. Sol menor. Lá sete. Tem nada. E a lã. 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 Aqui você pode fazer ou lá bemol com a sétima maior. E o sol sete. Ou sol com sétima e quarta. E sol com sétima não fica, tá? Eu amo você. Porque a melodia tá aqui, né? E a lã. Pra quem já consegue, bora colocar esse acorde. Então, gente. Como eu disse. Essa é uma versão que a gente tá aqui desenrolando, entendeu? Não tá errado. Não tá 100% igual ao original. Mas também não tá errado, né? Tá diferente. Mas ainda assim não está errado em cima da melodia que tá sendo cantada. Se você curtiu, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo. Muito importante pra gente. Faz tempo que eu não faço vídeo aula aqui. Então, dê uma moral. E se quiserem mais. Algo parecido. Sugestões pra melhorar. Sugestões de próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo, tá? Eu sou o Adel Soares. Espero que todos curram. Valeu! Valeu!